Oi meninas, tudo bom? Hoje eu trouxe pra vocês um tutorial um pouquinho diferente de errado e certo, tá? Porque tem muita gente ainda que ainda trabalha a sombra assim, super marcada, blush marcado, contorno totalmente marcado, do lápis totalmente até o cantinho da lágrima, então faz assim, tudo muito em excesso, às vezes tem dúvida, às vezes não é porque a pessoa quer, mas é porque a pessoa não sabe, não teve uma ajuda, então eu espero que esse vídeo possa ajudar muito vocês aí em casa, a questão do pincel, vou estar dando a dica, a mão que sempre tem que ficar leve, vou estar dando essas dicas bem legais, eu tô trabalhando com duas cores, porque eu sei, vejo, tem muita gente que ainda usa duas cores só pra fazer esses olhos, não brinca com as cores, não coloca marrom pra dar profundidade, não coloca uma corzinha no côncavo, então por isso eu vou estar trabalhando só com duas cores, que é o preto, que muita gente vai direto pro pretinho ainda, e um rosinha com um pouquinho de glitter por cima pra dar um ar mais legal, mais tchan na nossa maquiagem, tá? Eu espero muito que vocês gostem, espero muito que vocês possam aproveitar as dicas e fazer essa maquiagem, fazer as correções se tiver que fazer, caso você esteja fazendo alguma coisinha diferente, errado, então eu espero muito que vocês aproveitem, então vamos lá no final de vídeo. Então esse é o lado errado, nós vamos começar o lado correto. Vamos pegar um fixador de sombras, esse daqui é o primer da L.A. Girls, na cor branquinha, e vou aplicar ele em toda a pálpebra móvel. Desculpa, não é em toda a pálpebra móvel, é só no comecinho dela, até um pouquinho a mais, tá? E vou espalhar com o dedo mesmo, aplica tudo. Já vou vir com o iluminador aqui abaixo da sobrancelha já. Aqui abaixo da sobrancelha eu vou usar o Don't Stay da Benefit, só aqui, ó, nessa região. Espalha bem, porque ele é bem consistente e cremoso. E já vou passar a sombra, acho que é a Proate, essa daqui, ó, da paleta Bare, tá? Ela tem um pouquinho de um pincelzinho menor, esse é o E55 da Sigma, e vou aplicar aqui todinho. Já vou deixar essa região bem iluminadinha. Sei que fica meio estranho esse outro lado aqui, mas é que nós vamos deixar ele bem corrigidinho, bem certinho. Por isso que eu fiz a... Pra essa partezinha aqui, que nós aplicamos o fixador de sombras, eu vou aplicar essa sombra meio rosinha. Ela é do trio da Fenza número 2. Tá? É o número 2. Então eu vou aplicar essa sombra meio rosinha, todinha, aqui em cima desse outro, desse fixador. Vou dar uma dica pra vocês, que é de colocar o durexinho, pega o durexinho, tá muito grande, e coloca ele aqui, ó, bem rente aqui, aonde você quer que fica... Como que você quer que fica o seu esfumado, porque aí ele não vai ultrapassar essa barreira, e vai ficar bem igualado dos dois lados, tá? Então essa aqui é uma dica... Pega um pincelzinho, é... Pra gente começar a esfumar esse preto, vou pegar um pincelzinho bem pequenininho, e de sardas firminhas. E vou usar essa sombra aqui, a Control, da paleta Bare, também. E vou começar aplicando só no cantinho externo. Ó. Ficou só no cantinho externo. Vou pegar um pincelzinho mais gordinho, esse é o E25 da Sigma. Vou colocar aqui no côncavo, e vou começar a esfumar essa sombra agora, ó. É muito importante o esfumado, tá? Criar um degradê, uma harmonia entre as sombras, pra não ficar essa marcação aqui, tá? Aqui, sem sair muito do côncavo. Ó, começa a neutralizar, espalhar essa sombra. Coloca bem dentro aqui, ó. E vai espalhando. Pra lá e pra cá. Pode puxar aqui, né, no... Até a... Aonde vai ficar a marcação. E aí a gente já começou a suavizar. Volta... Eu vou pegar agora o E40 da Sigma, que ele é um pouquinho maior, e vou subir um pouquinho só. Não apliquei nada nele, É só realmente com o que já tinha no pincel, tá? E agora sim, eu vou pegar um pouquinho do preto, do Ctrl, pra aplicar aqui no côncavozinho, ó. Que agora eu quero escurecer só um pouquinho mais pra cima. Sem sair muito tão bem. Ó, vou escurecer bem essa região de dentro. E não vou subir muito pra cima. Tá? Vira o outro ladinho. E, ó, vem com o que tiver de excesso, você traz um pouquinho aqui pra dentro. Com o próprio excesso. Tá? Você já vai trazendo aqui pra dentro. Tá? Essa divisãozinha aqui, nós vamos usar um outro pincelzinho. Vou pegar um pincelzinho maior, esse é o E60 da Sigma, e vou colocar aqui, ó, no meio, e vou fazer isso, ó. Vou espalhar pra poder criar, suavizar as duas sombras e não ficar aquela marcação igual tá do outro lado, né? Ficar esse risco marcado aqui, ó. Ela precisa ficar suave. O preto aqui, você tem que criar uma harmonia, tá? Então, agora, eu vou vir um pouquinho com esse marrom, o HIT, e vou aplicar aqui no côncavo, ó. Bem aqui no côncavo. Colocando bem dentro do côncavo também, evitando de sair um pouco. Pra parte de dentro, nós vamos usar esse fixador, que é o da Bioflora, o fixador de glitter. Vou depositar com o dedinho mesmo, ó, bem aqui nessa região de dentro. E vou vir com o Reflect Gold Pearl, da MAC. Tá? Que é um pigmento, é um glitterzinho super lindo. Acho que dá pra vocês verem. Tá? Vou aplicar com o dedinho mesmo. Vou pegar um pouquinho e vou vir aplicando aqui, ó, na entrada. E vou trazer um pouco pra cima desse preto também. Ó, deposita bastante. E com o restinho, você vai dando aquela batidinha pra cima desse pretinho. Pra ficar uma coisa bem uniforme, bem suave. Vou voltar agora com o pincelzinho menor e a Control, só nessa parte aqui de dentro, na parte interna. Eu quero deixá-la um pouquinho mais escura. Ó. Então eu volto aqui, ó, só fazendo um desenhozinho. O importante pro esfumado e o segredo pro esfumadinho é deixar a mão leve, tá? Deixar a mãozinha leve, volta com o E60 pra poder dar uma unida nas duas partes e com o outro pra poder... Ai. É... A dica do esfumadinho, voltei com um pouquinho mais do glitter, tá? Aqui no centro, ó. A dica, gente, é ter o pincel próprio pra esfumar, tá? Pra poder ficar um esfumado legal, senão o esfumado, ele não vai ficar... Vai dar mais trabalho, tá? Tem gente que consegue fazer o esfumadinho com o dedo, fazer com outro tipo de pincel, mas o legal é você ter um pincelzinho próprio, tá? Que seria tipo esses dois aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, ele é maior, né? É mais legal pra usar quem tem o olho, a parte aqui acima do côncavo, bem longe, né? Do seu olho. E esse daqui é pra quem tem olho menor, mais indicado pra quem tem olho menor. Ele é mais fácil de trabalhar, tá? Então, pro bom esfumado, tem que ter um pincel de esfumar, porque senão não vai chegar no resultado legal. Não vai chegar naquele resultado que você quer, tá? Vai... Às vezes até chega próximo, mas vai dar muito mais trabalho, tá? Então, uma dica que eu dou, que eu deixo, é ter o pincelzinho próprio de esfumar, tá? Agora, nós vamos tirar, ó, esse... Esse... Durex. Ó. Durexinho aqui, que aí vai ficar bem retinho aqui, né? E o que... Aqui, essa região, nós vamos corrigir. Eu vou corrigir com vocês depois, tá? Nós vamos pra parte de baixo. Pra parte de baixo, eu vou pegar esse aqui, ó, o Flat Definer da Sigma, que é o E15, que ele tem um topo bem reto. Vou pegar a Control, tá? E vou aplicar aqui na... na... é... bem rente a linha d'água aqui, tá? E aí, eu vou vir com o E30. Se você não tiver exatamente o pincel, este pincel, pega um mais gordinho assim também, tá? Pega um que você tem aí que dá pra dar esse esfumadinho, porque nós vamos esfumar essa sombra. Eu não depositei sombra nenhuma aqui no pincel, tá? Só com o próprio excesso. Eu vou deixar essa sombra, é... menos concentrada aqui, ó. Eu quero um esfumadinho aqui embaixo também. E encontra o outro. Agora sim, eu vou pegar um pouquinho, tiro o excesso e venho aqui embaixo pra deixar ele mais escurinho. Venho um pouco mais pra baixo, porque eu quero bem esfumado. Referente ao lápis preto, gente, quando você aplica o lápis preto todinho, até o cantinho da lágrima, a tendência é juntar, né, aquele pretinho aqui no canto. Então, você vai ter que toda hora ir lá no banheiro, pegar um cotonetezinho, tirar, pra evitar ficar, porque fica deselegante aquele cantinho preto aqui. Eu vou usar esse delineador em caneta aqui da Bojoá, tá? Pra usar como lápis. Uma dica legal é você não chegar até o cantinho da lágrima, que é o que nós vamos fazer agora, ó. Nós vamos vir aqui, só até o... um pouquinho mais da metade. Tá? Além de deixar esse cantinho aqui mais aberto, por não ter o lápis preto, vai evitar de juntar aquele cantinho acúmulo, né, aquele acúmulo de pretinho no cantinho. E você vai ter que se preocupar um pouco menos com essa questão do cantinho com preto, que fica feio, fica deselegante. Pra aqui, abaixo dos olhos, e o que caiu, eu vou usar o Studio Finish da MAC, na cor NC20, que é o meu corretivo favorito do momento. Ele é super concentrado, super consistente. E tô usando um pincel que, na verdade, é usado muito como pincel pra aplicação de base, tá? Mas, como eu acho ele muito pequenininho, eu vou usar ele pra aplicação do corretivo. E eu gosto bastante de deixar aqui, ó, fazer um triângulo e puxar, porque assim eu já deixo iluminando todinho essa região. Aqui. Aqui vocês podem ver que já tá começando a juntar aquele cantinho pretinho, ó. E aqui não. Tá? Então, essa dica de usar só até a metade é bem interessante. Pra amassar do rosto, uma dica é pegar, quando você vai fazer o contorno, esse aqui é um controle, mas você pode pegar um cartão, ou se você já tiver mais habilidade, não vai precisar de nada, tá? Pra poder fazer o contorno. Porque tem muita gente que exagera na hora de aplicar o blush. O blush, gente, ele tem que dar, assim, uma sensação de você tomou um sol e ficou com aquele rostinho corado. Não tem que ficar com essa bochecha de festa junina marcada, né? Então, pro contorno, nós vamos sempre puxar a boquinha pra cá, e vou fazer o contorno aqui, ó. Em cima desse... Desse... Em cima desse controle, tá bom? Vou pegar o Harmony da MAC, e vou começar com o pincel de contorno, que é o Small Contour, o F05, e vou, ó, aqui. Tá? Cria essa... Eu crio essa linha pra poder ficar mais fácil pra quem não tem muita habilidade. Puxa de novo, passa. No final, você traz um pouquinho até aqui, ó. Só com o que realmente sobrou, tá, gente? Não vem e faz aquele risco aqui até na boca, não. O blush que eu vou usar é o Orange Gold da Make B, que você já conhece, mas o pincelzinho F40 é da Sigma. Vou dar um sorrisinho bem falso, né? E vou só dar com a mão bem leve, vou vir corando a bochechinha. Tá? É bem importante, se você quer um acabamento pouco mais natural, usar um pincel de cerdas naturais, tá? Esse pincelzinho aqui, ele é de cerdas naturais, então ele absorve mais o produto e deixa um acabamento mais natural. Quando o pincel não é cerdas naturais, geralmente ele carrega um pouco mais. Para finalizar o contorninho aqui do nariz com vocês. Que do outro lado eu não fiz, mas eu vou fazer desse lado com vocês. Passa um pouquinho embaixo e em cima. E para o lábio, geralmente tem muita gente, parece que não, mas tem muita gente que usa esse contorno forte e o batom dentro clarinho, tá? Realçando aquele contorno não fica legal, tá? Então eu vou dar uma outra dica para vocês. Escolha sempre um lápis bem similar ao tom do seu batom, tá? Ou o próprio batom, você faz o contorno com o próprio batom também. Passou em todo? Traz para dentro. E reenca o dedo. Espalhando. Isso é para quem quer usar contorno. Para quem não quiser usar o contorno, não precisa fazer isso. Aí eu vou aplicar o meu batom Bessa da Miriam Dior por cima. Tá? Porque como nós aplicamos o lápis um pouquinho embaixo e dentro, nós vamos igualar ao tom do batom, tá? Porque o batom vai vir por cima igualando a cor do lápis embaixo. fica mais suave, fica mais bonito, né? Fica muito feio. Eu particularmente não gosto muito do contorno muito marcado e a parte de dentro do lábio sem nada, tá? Agora eu vou aplicar os cílios para finalizar com vocês. Bom, eu acho que ficou bem nítido, né, gente? A diferença entre o lado certo e o lado errado, tá? Eu acho que não tem uma regra específica, mas eu acho que tem, assim, o bom senso, né, gente? Eu acho que vale o bom senso, que isso aqui não é legal, isso aqui não é elegante, tá? Então, vale o bom senso. Eu acho que a dica é o bom senso e o uso de pincel para esfumar, tá? Eu acho que para... assim, para o esfumado tem que ter os pincéis legais para poder dar esse resultado, esse efeito final. Bom, é isso, como vocês puderam ver, então, eu quis dar... trazer essa dica para vocês da maquiagem errada e a maquiagem certa, tá? O que eu quis trazer para vocês mesmo foi a questão do esfumado, tá? Porque tem... parece que não, gente, mas tem muita gente ainda que usa esse tipo de maquiagem aqui, essa coisa marcadona, tá? Já... acho que, na verdade, eu acho que nunca foi a época desse olho marcadão, a não ser para quem faz dança, para palco, é uma outra história, tá? Mas eu acho que tem muita gente, muita mesmo, que ainda costuma fazer assim. Então, eu quis ficar bem dentro do possível das pessoas, do tradicional mesmo, tá? Que é o que as pessoas geralmente fazem mesmo, tá? Então, deixa eu fazer assim, ó... correto... Errado... Errado... Correto... Eu quero muito também agradecer a vocês, agradecer a quem assistiu o vídeo até o final, quem tem assistido aos vídeos, quem tem compartilhado, quem está inscrito no canal, eu quero agradecer de verdade muito pelo carinho de vocês, tá? Pela... Assim, por vocês estarem me acompanhando, então, com esse tempo, a gente está crescendo, está evoluindo, e eu estou muito feliz com isso, muito, muito obrigada mesmo, fiquem com Deus, um beijo, e até a próxima, tchau!